Há 196 anos, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclama em alto e bom som. Independência ou morte, estamos separados de Portugal. Na verdade, a controvérsia é se o grito da independência foi tão heróico assim. Mas o que temos certeza é, chegou o momento de se informar com as notícias do Judiciário desta curta, mas proveitosa semana. Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo traz novos ares para a questão da prisão em segunda instância. A segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal afirmou que se o juiz sentenciante autorizou o réu a recorrer em liberdade até o trânsito em julgado e não houve recurso do Ministério Público, a situação não pode ser modificada. A primeira turma do STF negou o provimento ao recurso do advogado e ex-chefe de cartório eleitoral de Uberaba, Levi Cansado Lacerda. Ele foi condenado a 24 anos de prisão por corrupção de menores e atentado violento ao pudor. E não é a primeira vez que Levi é assunto no Supremo. Em 2015, o advogado fugiu após o STF negar HC, no qual ele atuou em causa própria. Na época, o STF foi palco de uma confusão depois que outro advogado deu voz de prisão a Levi, pegando-o pelo colarinho. Literalmente. Caro advogado migalheiro, você sabe como se dá o acesso aos ministros nos tribunais superiores? Não estou lembrado não. Nós fizemos um levantamento que te explica tintim por tintim o processo. Na maioria dos casos, o atendimento é simples e disciplinado apenas com um agendamento prévio. Passe em nosso site migalhas.com.br para ficar por dentro. Pronto! Agora você já pode curtir o feriado bem informado. Mas, caso sinta saudade, é só ficar ligado nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Bom feriado e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho